...diz biométrico no terminal, para tanto, aperte o comando registrar presença e posicione a digital no leitor, observando se a presença foi computada. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 72 do regimento interno, dispensa a leitura da ata anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Então, essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. O ofício do deputado Dr. Maurício, presidente da Comissão de Defesa dos Direitos de Pessoa com Deficiência, convidando essa comissão para a audiência pública ser realizada no dia 9 de maio, às 15h, com a finalidade de debater a concessão de gratuidade para pessoas com deficiência no Serviço Intermunicipal de Transporte Coletivo de Passageiros, em especial a interrupção de emissão da carteira Sindipassi. E-mails enviados pelo Fale com as Comissões. Doutora Sra. Vânia Denise Ferreira Soares Roberto, moradora de Alvinópolis, solicitando que essa comissão requeira a CEINFRA e ao DR informações sobre o edital 116 de 2022. Do Sr. Ulisses Dias Fraga, solicitando prioridade na pavimentação da MG 326, que liga Catasaltas ao Alvinópolis. Da Sra. Sara Lopes, do Nascimento, solicitando providências para a melhoria da linha Belo Horizonte-Capelinha. Do Sr. Túlio Pinheiro Duarte, relatando a retirada de alguns horários das linhas 6.600, 6.610, 6.650, que fazem o deslocamento entre contagem e nova contagem, e solicitando providências. Da Sra. Karina Bessa Moutinho, solicitando o recapeamento da MG 427, entre o município de Conceição das Alagoas e Planura. Do Sr. Júnior Silva, solicitando providências para a organização do 2º Seminário Legislativo das Regiões Metropolitanas, com foco na mobilidade urmana. do Sr. Fernando Antônio Lúcio de Araújo, solicitando providências para a regularização dos horários de partida da linha 2.480. A presidência comunica aqui, o horário das reuniões ordinárias dessa comissão será alterado para as 15 horas. O requerimento de comissão número 846, de 2023, foi retirado de tramitação a pedido da autora. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Sobre a mesa, projeto de lei 83 de 2019, em segundo turno, dispõe sobre a utilização preferencial de areia descartada, de fundição nas obras de construção e conservação de rodovias e de cobertura de aterro sanitário no Estado. Autora, deputada Ana Paula Siqueira. Relator, deputado Charles Santos. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, nobre deputada Ana Portela. Trago aqui o relatório ao projeto de lei 83 de 2019. De autoria da deputada Ana Paula, a proposição em exame estabelece que, nas obras públicas de construção e conservação de rodovias e de construção de aterros sanitários, executados, executadas direta ou indiretamente por órgão ou entidade da administração pública estadual, será utilizada preferencialmente a areia descartada de fundição, ADF, observadas as normas técnicas pertinentes. Ressalva, porém, que a utilização de outra espécie de areia nas obras públicas será admitida apenas mediante justificação baseada em critérios técnicos ou econômicos. Determina, por fim, que o descumprimento do disposto na lei, abre aspas, sujeitará a autoridade responsável às sanções administrativas, civis e penais pertinentes, fecha aspas. Com a emenda número 1 aprovada em plenário, foi alterada a redação do parágrafo 1º do artigo 1º do referido projeto em sua forma original. Assim, na forma do vencido, a proposição passou a determinar que a utilização de areia de fundição deve ser indicada apenas quando se mostrar mais econômica do que o uso de outros materiais. O objetivo da alteração foi garantir que a regra a ser aplicada nas obras públicas seja a utilização de materiais comuns, devendo ser utilizada a areia de fundição apenas quando ela se mostrar mais econômica. Em relação ao projeto de lei de número 248, de 2023, anexado... Anexado a proposição em comento, Ressaltamos que o seu texto apresenta semelhança com proposições que tramitaram nesta Assembleia Legislativa nas quatro últimas legislaturas, na forma dos projetos de lei 3.557, 2009, 410, 2011, 3.848, 2013, 1.787, 2015, 2.821, 2015 e 3.432, 2016. Quando, da tramitação do projeto de lei, obrigado, 3.557, 2009, a questão foi amplamente debatida na Casa, principalmente pela Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Mais tarde, durante a tramitação da matéria na forma do projeto de lei 3.432, de 2016, a referida comissão emitiu parecer, por meio do qual, buscou reestruturar a proposição à vista da necessária margem de discricionariedade da administração para o cumprimento adequado dos princípios da licitação pública. citou a propósito que a Lei Federal 8.666, de 1993, teve um de seus artigos alterados pela Lei 12.349, de 2010, justamente para incluir o desenvolvimento sustentável entre os objetivos do processo licitatório, ao lado da garantia da observação do princípio da isonomia e da seleção da proposta mais vantajosa para a administração. Na época, seu parecer foi pela aprovação da proposição na forma do substitutivo número 1, que corresponde justamente ao projeto de lei 83, de 2019, em exame. Nesse contexto, na ausência de fatos supervinientes que modifiquem a matéria em exame, mantemos o nosso entendimento, já emitido no primeiro turno, de que a proposição merece ser aprovada neste Parlamento. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 83, de 2019, em segundo turno, na forma do vencido em primeiro turno. Este é o relatório, senhor presidente. Em discussão, parecer. Não havendo quem queira discutir, em votação, parecer. Encerra essa discussão, em votação, parecer. A deputada e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado, parecer. Aproveito para poder parabenizar também o nosso nobre relator, deputado Charles Santos, por trazer essa pauta tão importante para a nossa Minas Gerais, e tenho certeza que será de grande valia para o nosso Estado, esse projeto sendo exitoso também nas próximas comissões, no plenário, e sancionado pelo governador. O projeto de lei 3.587, de 2022, em turno único, em primeiro turno, dispõe sobre a desafitação dos trechos de rodovia, que especifica e autoriza o Poder Executivo a doar as áreas correspondentes ao município de Mateus Leme. Autor, deputado João Vítor Xavier, relator, deputado Charles Santos. Com a palavra, deputado Charles Santos. Obrigado, senhor presidente. Projeto de lei nº 3.587, de 2022, de autoria do deputado João Vítor Xavier, determina a desafetação dos trechos da rodovia LMG 821, compreendidos entre o quilômetro 0 e o quilômetro 7, com extensão de 7 quilômetros, e entre o quilômetro 11 e o quilômetro 13, com extensão de 2 quilômetros. Autoriza o Poder Executivo a doar as áreas correspondentes ao município de Mateus Leme, a fim de que passem a integrar o perímetro urbano, destinando-se à instalação de via urbana. E, por fim, apresenta cláusula de reversão das áreas ao patrimônio estadual, se, fim do prazo de cinco anos contados da publicação da lei autorizativa, não lhes tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do artigo 2º. A Comissão de Constituição e Justiça, em sua análise, verificou a concordância do donatário com a operação hora discutida, como se deprende da leitura do ofício 34 de 2022 da Prefeitura do município de Mateus Leme. A referida comissão informou também que a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade encaminhou a nota técnica 120 de 2022 do Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais, por meio do qual a entidade informa não vislumbrar óbice a transferência pretendida. No que se refere à análise desta comissão, lembramos que o projeto em análise é autorizativo e lega à discricionariedade do Poder Executivo fazer tal doação. Uma vez efetivada, os trechos passarão para a jurisdição municipal e serão inseridos em seu perímetro urbano. Assim, do ponto de vista da política pública estadual de transportes não vemos óbices para que a matéria prospere, uma vez que o trecho rodoviário continuará como via de passagem pública e terá sua manutenção e operação custeadas pelo Executivo Municipal. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 3.587 de 2022, no primeiro turno, na forma apresentada. é o relatório, presidente. Em discussão, parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, parecer. A deputada e os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Passa-se a segunda fase da ordem do dia que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. requerimento 497 de 2023, em turno único. Requerem, na condição de membros da Frente Parlamentar Mineira, pela duplicação da BR-381, seja encaminhado aos deputados federais por Minas Gerais, pedido de providências para que atuem junto ao governo federal, com vistas a cobrar esforços pela duplicação da BR-381, em especial no trecho que liga o governador Valadares a Belo Horizonte. Autores. Deputado Enes Canjo, deputado Adriano Varenga, deputada Chiara Biondini, deputado doutor Maurício, deputado Eduardo Azevedo, deputado Gustavo Valadares, deputada Maria Clara Marra, deputado Oscar Teixeira, deputado Ricardo Campos, deputado Tito Guitorris, deputado Zé Guilherme. Em votação, requerimento. A deputada e os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Então, aprovado o requerimento. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição à comissão. A presidência passa a apreciação dos requerimentos recebidos na última reunião da comissão. Requerimento de comissão 1.105, de 2023. A deputada que a subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 100, para que o 5º regimento interno seja realizada a audiência pública para a apresentação dos projetos custos programados e cronograma de obras da MRS, que obtém a gestão do sistema ferroviário do Estado. Sala de comissões, 12 de abril de 2023. Deputada Ione Pinheiro. Em votação, requerimento. A deputada e os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. O requerimento de número 1.220, de 2023. A deputada que a subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 103, parágrafo 3º, alineado ao regimento interno, seja encaminhado ao DR e a CEINFRA, pedido de providências para a cobrança das operadoras de transporte metropolitano, a imediata disponibilização de ônibus articulado durante o horário de expediente diurno no trajeto para o município de Ribeirão das Neves, a fim de minimizar a superlotação dos ônibus que estão circulando nesses horários. Ocorre que, como a linha é feita por ônibus comuns, os mesmos estão ficando superlotados em suas rotas. Também pelo fato de que o intervalo entre um ônibus e outro na mesma linha é muito longo, sendo necessário, portanto, a disponibilização de ônibus, com maior capacidade de passageiros, minimizando os impactos de superlotação aos usuários de transporte metropolitano. Deputada Nayara Rocha, 17 de abril de 2013. Em votação, requerimento. A deputada e os deputados com a própria, permanece como se encontra, aprovado o requerimento. Um minutinho, suspender a reunião por um minuto para entendimento. 23, parágrafo 3º, alineado ao regimento interno, seja encaminhado ao DR em Belo Horizonte, pedido de providência para o recapeamento assótico da rodovia AMG 0925, que liga o município de Morro da Garça, a BR 135. Sala de Comissões, 28 de março de 2023. Deputado Douglas Melo, em votação, requerimento. A deputada e os deputados com a própria, permanece como se encontra, aprovado o requerimento. Requerimento de número 1.253, de 2023. O deputado que subscreve, requer a vossa excelência, nos termos do artigo 103, parágrafo 3º, alineado ao regimento interno, seja encaminhado a ser pague em Belo Horizonte, pedido de providências para a instalação de uma antena telefônica, móvel e internet na comunidade de retiro dos Moreiras, localizado na zona rural do município de Fortuna de Minas. Sala de Comissões, 28 de março de 2023. Deputado Douglas Melo, em votação, requerimento. A deputada e os deputados com a própria, mas como se encontra, aprovado o requerimento. Requerimento 2.254, de 2023. O deputado que subscreve, requer a vossa excelência, nos termos do artigo 103, parágrafo 3º, alineado ao regimento interno, seja encaminhado às empresas, claro, Vivo, TIM, em Belo Horizonte, pedido de providências para a instalação de uma antena de telefonia, móvel e internet na comunidade de retiro dos Moreiras, localizada na zona rural do município de Fortuna de Minas. Sala de Comissões, 28 de março de 2023. Deputado Douglas Melo, em votação, requerimento. A deputada e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. A aprovado o requerimento. O requerimento de número 1.255, de 2023. O deputado que subscreve, requer a vossa excelência, nos termos do artigo 103, para a terceira, alineada ao regimento interno, seja encaminhado à CEPLAG, em Belo Horizonte, pedido de providências para o distrito de Paredão, no município de Sete Lagoas. Seja incorporado ao programa Luminas, promovido pelo governo do Estado, garantindo, assim, acesso à população local e à telefonia móvel e à internet. Sala de Comissões, 28 de março de 2023. Deputado Douglas Melo, em votação, requerimento. A deputada e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento de comissão, número 1.256, de 2023. O deputado que subscreve, requer a vossa excelência, nos termos do artigo 103, do parágrafo terceiro, alineado ao regimento interno, seja encaminhado à CEPLAG, pedido de providências para que o distrito de Gajé, no município de Conselho da Faete, seja incorporado ao programa Luminas, promovido pelo governo do Estado, garantindo, assim, acesso à população local, à telefonia móvel e à internet. Sala de Comissões, 28 de março de 2003. Deputado Douglas Melo, em votação, requerimento a deputada e os deputados que o aprovam. Permanece como se encontram aprovado. Requerimento de comissão, 1.260, de 2023. O deputado que esse subscreve, requer a vossa excelência, nos termos do artigo 100, para que o regimento interno seja realizada audiência de convidados para debater os investimentos propostos pelo governo federal, via Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes, para manutenção e reparo na linha, reparo na malha ferroviária federal em Minas Gerais. Sala de Comissões, 18 de abril de 2023. Deputado Celinho do Sintrocel. Em votação, requerimento a deputada e os deputados que o aprovam. Permanece como se encontram aprovado o requerimento. Requerimento de comissão, 1.261, de 2023. O deputado que esse subscreve, requer a vossa excelência, nos termos do artigo 100, parágrafo 9, do comitante com o artigo 233, parágrafo 12, do regimento interno, seja encaminhada a ser infra, pedido de informações sobre licenciamento e obra, pavimentação asfáltica entre Jabotica Tubas e São José do Almeida, na MG 020, trecho 02. Ressaltando as seguintas informações, o estudo de impactos ambientais, sociais e econômicos da obra, além das medidas mitigatórias de impactos ambientais que foram implementadas, e as medidas compensatórias de impactos ambientais que já foram implementadas e ainda serão. Requer ainda informações sobre a utilização da via por caminhões que transportam minério e outros veículos de transporte de carga pesada. Sala de Comissões, 12 de abril de 2023. Deputado Leleco Pimentel. Em votação, requerimento. A deputada e os deputados com a própria, mas como se encontra, aprovado o requerimento. Requerimento de número 1262, de 2023. O deputado que subscreve requer a vossa excelência no sistema do artigo 100, parágrafo 9, com comitante com o artigo 233, parágrafo 12, do regimento interno, seja encaminhado ao diretor-geral do departamento de edificações e estradas de rodagem de Minas Gerais, pedido de informações referentes à normativa estabelecida para a sinalização de obras em rodovias e estradas do Estado e a forma como o DR fiscaliza a execução de tais normas. 18 de abril de 2023. Sala de Comissões. Deputado Eduardo Azevedo. Em votação, requerimento. A deputada e os deputados com a prova. Pergunta como se encontra. Aprovado o requerimento. Requerimento, 1263, de 2023. O deputado que subscreve requer a vossa excelência no sistema do artigo 103, parágrafo 3º, a linha E do regimento interno, seja encaminhado ao presidente da concessionária de rodovias em Uberlândia, pedido de informações referentes à normativa estabelecida para a sinalização de obras em rodovias e estradas do Estado e a forma como estão os parâmetros de conformidade, de observância das normas, em especial a sinalização de desvios de obras públicas e de supressão de faixa viária. Sala de Comissões. 18 de abril de 2023. Deputado Eduardo Azevedo. Em votação e requerimento, em votação e requerimento, a deputada dos deputados que eu aprovo permaneça como se encontra aprovado o requerimento. Requerimento, 1264, de 2023. O deputado que subscreve requer a vossa excelência no sistema do artigo 103, parágrafo 3º, a linha E do regimento interno, seja encaminhado ao presidente da concessionária Nascentes das Gerais, em Divinópolis, pedido de informação referente às normativas estabelecidas para a sinalização das obras em rodovias e as estradas do Estado e a forma como estão os parâmetros de conformidade e observância das normas, em especial sinalização de desvios de obras públicas e de supressão da faixa viária. Sala de Comissões. 20 de abril de 2023. Deputado Eduardo Azevedo. Em votação, requerimento. A deputada dos deputados que eu aprovo, permaneça como se encontra aprovado o requerimento. Requerimento de comissão 1.265 de 2023. O deputado que subscreve requer a vossa serença no sistema do artigo 103, parágrafo 3º, a linha E do regimento interno, seja encaminhado ao presidente da concessionária Ecovias do Cerrado, em Uberlândia, pedido de informações referentes à normativa estabelecida pela sinalização de obras em rodovias e estradas do Estado, a forma como estão os parâmetros de conformidade de observância das normas, em especial, a sinalização de desvios de obras públicas e de supressão de faixa viária. Sala de Comissões. 20 de abril de 2023. Deputado Eduardo Azevedo. Em votação, requerimento. A deputada dos deputados que eu aprovo, permaneça como se encontra, aprovado o requerimento. Requerimento de comissão 1.266 de 2023. O deputado que subscreve requer a vossa serença nos termos do artigo 103, parágrafo 3º, a linha E do regimento interno, seja encaminhado ao presidente da autópsia da autopista Fernão Dias, em Pouso Alegre, pedido de informações referentes à normativa estabelecida para a sinalização de obras em rodovias e estradas do Estado e a forma como estão os parâmetros de conformidade de observância das normas, em especial a sinalização de desvios de obras públicas e de supressão da faixa viária. Sala de Comissões, de abril de 2023. Deputado Eduardo Azevedo. Em votação, requerimento. A deputada dos deputados que aprovam, permaneça como se encontra, aprovado o requerimento. O requerimento 1.267 de 2023. O deputado que subscreve requer a vossa silêncio do treino de 103 para a terceira linha do regimento interno, seja encaminhado ao presidente da concessionária das rodovias centrais do Brasil, em Juatuba, pedido de informações referentes à normativa estabelecida para a sinalização de obras em rodovias e estradas do Estado e a forma como estão os parâmetros de conformidade de observância das normas, em especial quanto à sinalização de desvios de obras públicas e de supressão da faixa viária. Sala de Comissões, de abril de 2023. Deputado Eduardo Azevedo. Em votação, requerimento. A deputada dos deputados que aprovam, permaneça como se encontra, aprovado o requerimento. Requerimento de Comissão 1.268 de 2023. O deputado que subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 103 para a terceira linha do regimento interno, seja encaminhado ao presidente da companhia de concessão rodoviária de Juiz de Fora, Rio, em Simão Pereira, pedido de informações referentes a normativa estabelecida para a sinalização de obras em rodovias e estradas do Estado e a forma como estão os parâmetros de conformidade, de observância das normas, em especial na situação de desvios de obras públicas e de supressão de faixa viária. Sala de Comissões, 18 de abril de 2003. Deputado Eduardo Azevedo. Em votação, requerimento. Deputados e deputadas com a própria recepção do encontro, aprovado o requerimento. Requerimento 1.269 de 2023. Deputado que subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 103, para a terceira linha E do requerimento interno, seja encaminhado ao presidente da ECO 135, concessionária de rodovias S.A., em Curvelo, Minas Gerais, pedido de informações referentes à normativa estabelecida para a sinalização de obras em rodovias e estradas do Estado, a forma como estão os parâmetros e conformidade de observância das normas, em especial a sinalização de desvios de obras públicas e de supressão de faixa viária. Sala de Comissões, 18 de abril de 2023. Deputado Eduardo Azevedo. Em votação, requerimento. Deputados e deputadas com a própria recepção do encontro, aprovado o requerimento. Requerimento de comissão, 1.270 de 2023. Deputado que subscreve requer a vossa excelência do termo do artigo 103 para a terceira linha E do Regimento Entendo, seja encaminhada ao presidente da concessionária BR-040 S.A. em Nova Lima, pedido de informações referentes à normativa estabelecida para a sinalização de obras em rodovias e estradas do Estado e a forma como estão os parâmetros de conformidade de observância das normas, em especial a sinalização de desvios de obras públicas e supressão de faixa viária. Sala de Comissões, dia de abril de 2023. Deputado Eduardo Azevedo. Em votação, requerimento. Deputados e deputados com a própria nos encontros e contra, aprovado o requerimento. Requerimento, 1.271 de 2023. O deputado que subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 100, parágrafo 9, concomitante com o artigo 233, parágrafo 10, segundo o Regimento Entendo, seja encaminhado ao diretor-geral do Departamento de Identificações e Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais, em Belo Horizonte, ao secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, em Belo Horizonte, pedido de informações sobre as ações de prevenção aos efeitos das chuvas previstas para o respectivo mês de abril, inclusive com alertas já emitidas pelo Instituto Nacional de Meteorologia, notadamente nas rodovias estaduais que compreendem o Estado de Minas Gerais. Salve de Comissões, 10 de abril de 2023. Deputado Charles Santos, Republicanos. Em votação, requerimento, a deputada e os deputados que o aprovam, permaneça como se encontra, aprovado o requerimento. Requerimento, comissão 1.272 de 2023. O deputado que subscreve, requer a vossa excelência no sistema do artigo 103, parágrafo 3º, alineado ao Regimento Entendo, seja encaminhado ao DR, em Belo Horizonte, pedido de informação, de providências para o pronto restabelecimento dos pontos de interdição nas rodovias do Estado de Minas Gerais, sendo que, pelo último levantamento atualmente, são mais de 100 pontos com interdições aos usuários, provocando dificuldades e aumentando os riscos de acidente. Salve de Comissões, 10 de abril de 2023. Deputado Charles Santos, em votação, requerimento, a deputada e os deputados que o aprovam, mas como se encontra, aprovado o requerimento. Requerimento 1.273 de 2023. O deputado que subscreve requer a vossa excelência do termo do artigo 100, parágrafo 9, concomitante com o artigo 233, parágrafo 10, segundo do Regimento Entendo, seja encaminhado ao Comandante-Geral da Polícia Militar de Minas Gerais, pedido de informações sobre o número de acidentes ocorridos nas rodovias do Estado de Minas Gerais durante a Semana Santa, compreendida entre os dias 3 e 9 de abril de 2023, com o objetivo de identificar pontos críticos que podem ser objeto de políticas públicas estaduais na prevenção de acidentes nos próximos feriados. Sala de Comissões, 10 de abril de 2023, deputado Charles Santos. A deputada dos... Em votação, requerimento. A deputada dos deputados com a própria, mas como se encontra, aprovada a requerimento. Deputado que... Requerimento de Comissão, 1.274 de 2023. Deputado que subscreve, requer a vossa excelência do sistema do artigo 103, para a terceira linha A do Regimento Interno, seja encaminhado a CEINFRA, pedido em providências para análise do cumprimento do contrato de concessão da concessionária Rodovias do Triângulo, notadamente pela recuperação da rodovia LMG 748, trecho entre os municípios de Uberaba e patrocínio, com máxima urgência, bem como estudos da possibilidade de implementar acostamentos aumentando a segurança dos usuários. Sala de Comissão, 14 de abril de 2023. Deputado Charles Santos. Em votação, requerimento a deputada dos deputados que eu aprovo, antes como se encontra, aprovado o requerimento. Requerimento 1.275 de 2023. Deputado que subscreve, requer a vossa excelência nos termos do artigo 103, para a terceira linha A do Regimento Interno, seja encaminhado ao DR, pedido de providências para concretização, com máxima urgência, dos trabalhos de recapinhamento da MGC 497, entre os municípios de Uberlândia e Prata. Notadamente, no quilômetro 54 e nas demais proximidades, conferindo maior segurança aos usuários da rodovia. Sala de Comissões, 14 de abril de 2023. Deputado Charles Santos. Em votação, requerimento a deputada dos deputados que eu aprovo, antes como se encontra, aprovado. Requerimento de comissão, número 1.276 de 2023. Deputado que subscreve, requer a vossa excelência no sistema do artigo 103, para a terceira linha A do Regimento Interno, seja encaminhado ao DR, em Belo Horizonte, pedido de providências para recuperação da rodovia MG 353, entre os municípios de Guarani e Rio Novo, vez que as atuais condições vêm causando danos aos veículos e provocando acidentes com os usuários deste trecho da rodovia. Sala de Comissões, 14 de abril de 2023. Deputado Charles Santos. Em votação, requerimento a deputada dos deputados que eu aprovo, perguntas como se encontrou aprovado o requerimento. Requerimento de comissão, 1.277 de 2023. O deputado que subscreve, requer a vossa excelência nos termos do artigo 103, para que o terceiro alineado ao Regimento Interno, seja encaminhado ao Instituto de Metrologia e Qualidade do Estado de Minas Gerais, o IPEM Minas Gerais, em contagem e ao Instituto Nacional de Metrologia e Qualidade de Tecnologia, o Inmetro, no Rio de Janeiro, o pedido de providências para regular manutenção de equipamentos de fiscalização, notadamente pelos utilizados no município de Uberlândia, para a correta inferição, aferição e fiscalização desses equipamentos, conferindo maior segurança jurídica aos motoristas do mencionado município. Sala de Comissões, 14 de abril de 2003, deputado Charles Santos. Em votação, requerimento da deputada dos deputados com a própria emissão de contrar aprovado o requerimento da requerimento de comissão número 1.278 de 2023. O deputado que subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 103, para o terceiro alineado ao Regimento Interno, seja encaminhado a ser infra em Belo Horizonte, pedido de providências para melhorias das condições da EMG 427 que liga Uberaba a planura a partir do quilômetro 8, bem como demais extensões do trecho para melhorar a segurança dos usuários dos mencionados municípios. Sala de Comissão, Sala de Comissões, 14 de abril de 2003, deputado Charles Santos. Em votação, requerimento da deputada e dos deputados que o aprovam permaneçam como se encontram aprovado o requerimento. Nesse momento, a presidência recebe o seguinte requerimento para posterior apreciação. Requerimento de comissão 1.315 de 2023, da deputada Nayara Rocha. Requerimento de comissão 1.354 de 2023, da deputada Lohana. Requerimento de comissão 1.362 de 2023, deputado Gustavo Santana. Indago aos deputados se alguma matéria a ser apresentada nessa fase. Agradeço mais uma vez e a brilhanta sempre essa comissão a presença da deputada Alê Portela por nos dar a condição de estarmos hoje aqui tendo quórum para mais uma reunião desta comissão. agradeço o meu querido amigo deputado Charles e semana que vem deputado nós estaremos aqui um pouquinho mais cedo às 15 horas facilitará nossos trabalhos aqui na casa. Cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares convoca os membros para a próxima reunião extraordinária convoca para amanhã 26 de abril às 10 horas com a finalidade de realizar audiência pública para debater o programa de concessões rodoviárias do governo do estado de Minas Gerais especialmente no tocante ao lote 3 Varginha Furnas conforme edital publicado em 17 de novembro de 2022 determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. e aí e aí